Palavra de vida eterna do Evangelho de São Marcos capítulo 6 versículos 45 a 52 Depois de saciar os cinco mil homens, Jesus obrigou os discípulos a entrarem na barca e irem na frente para Bethsaida, na outra margem, enquanto ele despedia a multidão. Logo depois de se despedir deles, subiu ao monte para rezar. Ao anoitecer, a barca estava no meio do mar e Jesus sozinho em terra. Ele viu os discípulos cansados de remar porque o vento era contrário. Então, pelas três da madrugada, Jesus foi até eles andando sobre as águas e queria passar na frente deles. Quando os discípulos o viram andando sobre o mar, pensaram que era um fantasma e começaram a gritar. Com efeito, todos tinham visto e ficaram assustados. Mas Jesus logo falou, coragem, sou eu, não tenhais medo. Então subiu com eles na barca e o vento cessou. Mas os discípulos ficaram ainda mais espantados porque não tinham compreendido nada a respeito dos pães. O coração deles estava endurecido. Caríssimo irmão, caríssima irmã, o evangelista São Marcos escreve todo o seu evangelho como se fosse uma apresentação, um documento de identidade de Jesus. Só dá para compreender Jesus quem se torna discípulo dele e vai com ele até a morte e depois testemunha a sua ressurreição. Mas o evangelho não tem receio de afirmar as falhas dos próprios discípulos. Eles não compreendiam nada, achavam que era um fantasma, ficavam apavorados. E nós vamos encontrar pelo evangelho afora tantas situações em que as fragilidades deles não são escondidas. É muita honestidade, porque às vezes nós gostamos com os nossos grupos de blindar, para dizer, olha, nós não temos defeitos. E quando Jesus tem a coragem e faz isso, e o evangelho mostra que os seus discípulos eram homens muito frágeis, muito limitados, como aliás a igreja tem coragem de fazer. Pensemos como o Papa Francisco tem ajudado a igreja a enfrentar os seus próprios limites das pessoas, porque ela é assistida pelo Espírito Santo, mas é feita de pessoas humanas. E é um grande aprendizado na nossa vida, descobrir que no meio das tempestades, das borrascas da vida, nós temos a certeza de que o Senhor vem ao nosso encontro e de que Ele não é um fantasma. Ele é de verdade, é o Filho de Deus, Salvador do mundo. Palavra de vida eterna. 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 Palavra de vida eterna.